Eu sei que assusta, você tá apavorado, né, amor? Você não tá perto da frente, você febrou, viu? Só pra te avisar. Ó, cuidado que a cuca te pega, viu? Cris, que delícia, mas voltinho, vamos ver o corpo todo. Ó, pode carimbar com a carninha fribô, viu? Carne de qualidade. Gente, ó, pra quem não me conhece, eu sou a Priscila, sou o roteiro, o moniquinho, o pedro Iacuti, tá? Pra as crianças que estão ali, não é o show do patati-patatá, só pra deixar claro. Sei que o pessoal fica assustado. Quantas elas estão fazendo, e beleza? E desse, né? Ai, cara, de 23 e meio, no máximo. Magra, loura, rica, que ódio de você. Meu amor, eu tenho uma engordada, não sei, pra cá, que a gente engana o ó, né? Uma menina chegou pra mim e falou, nossa, você engordou. Que ódio. Se a gente tem uma granada agora, a gente vai presa. Eu olhei pra ela e falei, fofa, eu não engordei. Eu tô ampliando as instalações pra melhor atender. Quem atende bem, atende sempre, né? Você trabalha com o quê, Cris? No cartório. Eu quero, nesse momento, a plateia faz, ó. Do cartório? Qual o nome mais estranho que você já registrou até hoje? Raid Notas. Raid Notas? Ai, arrasou. Mentira, quanto tempo você tava já no cartório? Uns 10 anos. Uns 10 anos, o sonho da minha vida... Eu tava no cartório. Não entendi. Não, o sonho da minha vida é ser uma duplicata e ser atacada no pau. O sonho da minha vida, quem sabe ela atua não, né? No nome de Jesus. E você é casada, solteira, enrolada, tá namorando, tá ticotico no fubá, tá desesperada. Tô casada. Tá casada. Ó, o marido tá aqui. Tá. Como é o nomezinho dele? Cleiton. Cleiton. Olha, onde é que tá o Cleiton? Tudo bom? Bonitinho o nome de pedreiro, né? Vou mostrar. Eita. Bateu uma naje lá em Campinas? Aliás, eu não falei, eu sou de Campinas. Quem nasce em charqueado é o quê? Charque é desse. Porque Campinas é viável. Eu só pra te avisar. Eu nasci tão bicha que a minha mãe desceu de parte do normal. Na hora que eu vi o dia na saída do parte do normal, eu falei, para. Por ali eu não saio. Pode abrir ou tá saindo. O médico fez uma cesárea, tirou, bateu na minha bunda, olhou pra minha mãe e falou, é menino. Eu olhei pra ele e falei, certeza, sabe? Você viu que eu já bati o leque várias vezes? Eu queria dizer que esse menino aqui tá tudo bem, entendeu? Eu não sinto uma energia nesse menino aqui, uma coisa. Já me assistiu na televisão? Globo Rural, nunca viu? Tá sempre lá, viu? É porque a gente bate o leque assim, Cleiton também tá lá, tá de boa. Porque eu fui fazer um casamento esses dias, aí eu cheguei assim, entrei na festa, falei, ui, tudo bem, tá lá, tá lá, tá lá. Parei do lado do noivo, fiz assim, ó. O noivo, ui, foi mentira. Na hora eu olhei pra noiva e falei, essa tábua leva brego, filha. Vaca brego conhece, vaca brega. Ô, você é casada com o Cleiton há quanto tempo já? Vinte anos. Vinte anos? É, pois é, tá acabando então, né? Não. Ah, vinte anos de casada. Ó, Cleitão, tá contente? Fala que não, que você tem a facada que você toma naquilo. Na sua casa quem é que manda, Cris? Eu, né? Ah, lógico. Vamos fazer uma conta, você tem vinte reais na bolsa e tem trinta na carteira. Somos dois, significa que você possui cinquenta? Sim. Certo, ó, vó. E a lua de mel pra que você casou com ele foi aonde? Motel. Não, peraí, motel. Motel? Ó, a lua de mel foi no motel? É. É o que tinha pra noite? É o que tinha. Ô, glória, né? A gente vai fazer uma oração, viu, pra gente levar pra uma outra. Foi melhor, né? É, pois é, eu casei em junho agora desse ano. Sim. E a lua de mel foi em Piracicaba. Ó, eu lembro do Rio Piratei. Tem carnavalo de Piracicaba aqui? Sim. Olha que delícia, eu adoro o Piracicaba. A rua do Porto ali, meu amor, pra tentar a lagada é ótimo, viu? O piso de marmigiana que serve ali é tudo, eu adoro. E me fala uma coisa, você trabalha no cartório e o Clayton faz o que da vida? Meca. Clayton é mecânico. Gostei. Vou te mostrar um cardan grande pra você que me achar, viu? É do trator que eu tenho aí, ó. Que eu sou a drag rural nas horas vagas. Você já teve fetiche de gente ver em casa de macacão e você pegar aqui desse jeito? Já. Ai, tá bom das minhas essa cadeira cachorra. Gosta assim. Viu, Cris? É uma coisa assim, ó. Clayton, eu vou precisar de você, por favor. Venha cá. Aplausos pro Clayton. Vai lá, gente. Eu acho muito bom. Clayton, que bonitinho. Vem aqui perto da titia. Vem cá. Vamos lá. Pode ficar de pé. Ah, já pararam, tia. Ah, deixa eu mostrar uma mágica aqui. Agora vocês estão vendo. Agora não. Agora não. Tudo bem, Clayton? Tá com medo? Eu tô com medo assim. Deveria ficar, viu? É o seguinte, eu vou precisar de você. Já que não teve uma viagem de rodo de mel, a gente vai imaginar que vocês vão viajar agora pra brincar. O chefe do Caetano tá aqui, gente? O dono do Caetano tá aqui? Tá aqui? Não convidou o chefe? Adoro! Você faz o que lá, amor? Pra eu voltar. No balcão. Arrasou. Magu, vem aqui. Vem aqui, coisa miúda. Isso. Pra lá, tá chamando. Eduardo, uma voltinha, vamos ver o corpo. Ah! Eduardo, quem tá em cima que eu senti? Substituto do Bayer. Ah, o substituto? Pra quem é o substituto? O Zipim. Quem é o Zipim? Tudo bom? Pode mandar embora na segunda-feira, tá? Só pra te dar um toque, viu? Arrasou. E você, você trabalha no cartório também? Não. Não? Você faz o quê? Escritório de dinheiro. Ah, escritório de... Oh! Ele quis dizer praticamente a você, chupa. Quando ele falou, ele perguntou, ele é isso que ele queria dizer. E a sua esposa faz o quê? Trabalha no cartório. Olha pra ele e fala, chupa! Chupa! Mais tarde, né, amor? Ele falou uma coisa. Você já me conhecia? Tá gostando? Pode piorar, viu? Bonitas com facilidade. Mulher bonita, casada com homem feio. Tem uma certeza que tem dinheiro no meio. Mulher bonita, casada com homem feio. Tem uma certeza que tem dinheiro no meio. E quando você está querendo conquistar alguém, você age de maneira discreta? Mas suponha que ele seja casado, como faz? Eu vou pro braço procurar o delegão. Vou subir no palco, eu sou do 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 do. Só uma vez que me latim eu vou passar. Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar. Gente, eu mesmo sou solteiro. Eu sou do que me abençoe. Eu sou do que me abençoe. Eu sou do que me abençoe. Eu sou do que me abençoe.